Ora boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do que é o Pedro Timotit 3 e hoje vamos a review uma análise da carta do Benzema Man of the Match. É verdade pessoal, o Benzema foi considerado o homem do jogo no último jogo da sua seleção de França a jogar na World Cup, é verdade, no Mundial 2014. E bem pessoal, esta carta é muito, muito boa. Digo já que o Benzema já era bom, não é? Como vocês sabem ou alguns sabem. Então agora com esta carta verde, se vocês tiverem uma equipa espanhola como eu tenho, enquadra-se perfeitamente na vossa equipa. Bem pessoal, nós vamos jogar com ele aqui, com a nossa equipa de Ultimate Team, que também é espanhola, portanto temos tudo para aproveitar este Benzema pessoal. Portanto eu vou fazer então aqui uma análise sobre o Benzema. Bem, primeiro que tudo eu tenho a dizer que o que gostei mais foi o controle de bola e os remates longos. Bem pessoal, porquê? Porque o controle de bola, ele vale 90 de controle de bola. Bem, o controle de bola é excelente e depois os remates também são muito, muito bons. Mas bem, vamos começar por partes. O controle de bola vale 90, como eu já disse. De cruzamento tem 85, eu não cruzo muitas vezes com o Benzema, digo já, porque eu costumo mesmo utilizá-lo ali ao lado de Neymar, mais avançado, nunca costumo pôr nas aulas. Mas pronto, dribble, tem 91, também é muito bom de dribble, também é uma coisa que eu gostava de apontar e realçar. Para livres, bem, eu não experimentei muito os livres dele, não marquei nenhuma falta, nenhum livro direto com ele, mas vale 83, também é bom. E como eu já disse, os remates de longe, a meia distância, 89, é verdade pessoal, muito, muito bom. Este Benzema, sinceramente, é uma boa compra para quem está interessado em fazer uma equipa espanhola ou francesa. Bem, agora, nos penaltis, 93, passo curto, 96 e potência de remate, 94. Bem, pessoal, isto até agora é um avançado mais perfeito. Por acaso, está muito, muito bom, eu acho que está justo, mas vamos a mais, vamos a mais. Bem, ele tem 86 de aceleração, agora estamos já na parte física, na aceleração tem 86, na agilidade tem 83 e salto e equilíbrio 75. Bem, aqui o salto e equilíbrio é que podia ser um pouco mais, visto que o Benzema é o jogador mais avançado da equipa e podia saltar mais quando nós vamos cruzar a bola, também para o capseamento, etc. Bem, depois, temos a reação na parte mental do jogador. A reação tem 94, reage muito bem, por acaso notei isso muito bem aqui nos jogos que fiz com ele. Tem de sprint 87 e tem setamina 99, é verdade, pessoal, tem a pontuação, mesmo ali, reage, veja ou sem, 99, setamina. Bem, depois, na visão tem 81 e no posicionamento tem 87, é verdade, 87 de posicionamento também é muito, muito bom. Pessoal, também notei isso bastante, visto que eu tinha o Benzema em carta normal de ouro, mas note bastante agora com esta carta de Man of the Match do World Cup. Que está muito menor no posicionamento. Bem, tem 4 estrelas de Bigfoot e também 4 estrelas de Skills. Também é bom, pode-se dizer que é bom. Bem, os pontos negativos que eu tenho a apontar a esta carta do Benzema é o mesmo passo longo, que é 53 e o corte carrinho, que é 25, mas também para um avançado. Não tem lá grande influência e a inconsistência. Bem, a inconsistência é o pior ponto negativo aqui desta carta, mas pronto, não importa. Eu acho que dou uma nota final aqui ao Benzema de 8.5 é a nota que eu dou. Bem, agora em relação a preços, pessoal, na Playstation está a 800 mil coins, na Xbox a 850 mil coins e no PC a 900 mil coins. Bem, pessoal, é tudo por mim. Vai ficar aqui então a review do Benzema. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dêem o vosso like e se querem mais reviews de algum jogador, digam que eu vou tentar fazer, trazer, comprar, etc. para vocês. Então vá, pessoal, fiquem bem, um grande abraço e tchau!